Salve, salve amigos! Vamos falar da partida de ontem, São Paulo e Católica. Católica e São Paulo terminou 4x2 para o São Paulo. Mas eu acho que é o seguinte, a vitória não pode esconder o São Paulo, ficar de olhos, fechar os olhos para o que aconteceu ontem. Logicamente estou falando da arbitragem da partida, uma arbitragem vergonhosa, né? Que deixa uma grande interrogação. O que aconteceu com esse árbitro no intervalo? Tá? Porque ele apitou bem o primeiro tempo, né? Não estava deixando nenhum tipo de suspeita ou algo do tipo. Mas a partir do segundo tempo, ele voltou de uma maneira bem estranha. Bem estranha. Não me refiro somente às expulsões, mas para mim a única que realmente ele acertou foi a do Nestor, com o auxílio do VAR, né? Mas a expulsão do Igor Vinícius e do Caleri, principalmente a do Caleri, foi uma vergonha, né? Para quem viu o replay, claramente, o Caleri bota a mão no ombro do jogador, do jogador da Católica. E ele expulsa. E o mais estranho ainda é que o VAR não chama ele para corrigir a cagada. Então, se teve algo ontem premeditado, foi do árbitro com o auxílio do VAR. Alguma coisa aconteceu nesse intervalo de partida muito estranho. Por isso que a gente fala, às vezes a gente fica taxado de corneteiro, qualquer coisa, ah, tem que reclamar com tudo. A gente fala da questão de bastidores. Ontem à noite saiu, eu nem cobri a coletiva ontem, estava puto da vida com a atuação da arbitragem ontem. São Paulo fez uma boa partida ontem. Foi muito estranho. Não adianta somente São Paulo mandar um ofício para a Comembol, reclamando da arbitragem. Tem que ir mais a fundo. São Paulo precisa começar a marcar território na Comembol. Eu sei que isso não acontece nem aqui na CBF, em território nacional. Mas depois da partida de ontem, ficou muito estranho. Muito estranho. O que é... Alguma coisa deve ter acontecido no vestiário. O árbitro errar na questão da expulsão do Caleri é uma coisa. Só que o VAR não chamar o árbitro para corrigir, para falar, olha, ele nem colocou a mão no rosto do jogador. Foi mão no ombro. Não foi nada. O VAR não chamar foi algo estranho. Deve ter acontecido alguma coisa nesse intervalo aí, muito sujo e imundo. Muito sujo e imundo. Para manter a Católica com chances de classificação no jogo de volta. Porque o jogo virou, o intervalo virou São Paulo 3x0. Ou seja, o normal era o São Paulo fazer mais gols e acabar já definindo a classificação ontem mesmo. Então o árbitro voltou de uma maneira, cara, que deixa um baita de interrogação. Será que esse cara veio, voltou para o seguro tempo para manter as chances da Católica de classificação? Ficou na cara que sim. Deu na cara que sim. Não dá para aceitar principalmente a expulsão do Caleri. A expulsão do Igor Vinicius foi muito duvidosa. Para mim não mereceu o segundo cartão. O Nestor tudo bem. Foi infantil demais o Nestor. E não foi só esses lances não. Olha só. O São Paulo cometeu 10 faltas na partida inteira ontem. Dessas 10 faltas, ele deu 7, ele deu 8 cartões para o São Paulo. 8, sendo 3 vermelhos. Foi muito esquisito essa partida ontem. Vergonhosa. Árbitro nojento, sem vergonha. E depois, eu vi alguns trechos, hoje, da coletiva do Rogério. O Rogério falou que ele só faltou pedir o benção para os jogadores da Católica no final da partida. Enquanto os jogadores do São Paulo ele nem cumprimentava. Muito estranho. São Paulo tem que ir a fundo. Tem que mandar alguém na Comebol. Não adianta mandar ofício. Tem que marcar território. É aquilo que a gente fala. Questão de bastidores não é só você. Não é para você ser beneficiado, você ser forte nos bastidores. É para você não ser prejudicado igual ontem. Né? Então, vamos ficar de olho aí. O São Paulo tem sim que cobrar a dona Comebol. Tá bom? Deixa o comentário de vocês. Estamos juntos a nós. Salve, salve, o Tecoro Paulo.